Deus pode nos forçar ao arrependimento? O capítulo de hoje mostra a atitude teimosa do príncipe Absalão de permanecer no erro, apesar de Deus ter lhe dado oportunidade para se arrepender. O capítulo 14 do livro de 2 Samuel é a continuação de uma série de histórias trágicas após o pecado de Davi com Batseba. Absalão se encontra exilado por ter mandado assassinar seu irmão Amnon em vingança pela desonra de sua irmã Tamar. Joabe, general do exército de Davi e uma das pessoas mais próximas a ele, busca um plano de reconciliação entre o rei e seu filho fugitivo. Joabe enviou uma mulher de Tecoa, que a Bíblia descreve como sábia. Ela se apresentou perante o rei como uma viúva, com uma petição. Ela lhe disse que tinha dois filhos, um dos quais assassinou seu irmão. Sua família pediu a pena de morte para ele como punição por seu crime. A mulher implorou a Davi dizendo que, se isso acontecesse, a herança de seu marido seria perdida e ela ficaria vulnerável, sendo esse castigo, na verdade, mais uma calamidade. O rei, movido pela misericórdia, garantiu a mulher que ninguém tocaria em seu filho ou a incomodaria com esse assunto. Terminando o rei e seu julgamento, a mulher voltou a apelar a sua misericórdia. E, com palavras bem escolhidas, ela lembrou o rei da brevidade e vulnerabilidade do dom da vida. Também lembrou o rei da importância da misericórdia, que faz parte da natureza de Deus. E, embora o rei tenha identificado que este era um plano de Joabe, a mensagem o fez refletir e ele fez com que Absalão fosse trazido a Jerusalém. Absalão, dessa forma, retorna de seu exílio. Mas Davi, para mostrar a gravidade de seu crime, não permitiu que ele se aproximasse da corte ou tivesse uma audiência com o rei. É interessante notar que, embora dolorosa, a punição de Deus a Davi o levou a compor o Salmo 51, uma das mais belas manifestações de arrependimento genuíno registradas na Bíblia. No entanto, ao contrário de seu pai, o castigo de Absalão o levou a um estado de rebelião. Depois da recusa constante do rei Envelo, Absalão queimou os campos de Joabe para atrair a atenção da corte. Quando confrontado por Joabe, ele reclamou de sua condição e exclamou, Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Os três anos de exílio e os dois anos longe da corte não foram suficientes para fazer Absalão refletir sobre o seu pecado. Embora seja a verdade que Deus pode nos mostrar sua misericórdia e nos proporcionar experiências que nos permitem refletir sobre os nossos erros, é, em última análise, a disposição de nosso coração que nos permite ser ensinados e também transformados pelo Espírito Santo. Pedir perdão será sempre um exercício nobre, porém, um exercício voluntário, livre de cada um de nós. Que pela graça do Pai Celestial, você e eu sintamos a influência constante do Espírito Santo que nos leve ao arrependimento de nossos pecados. Tenha um ótimo dia. Com a benção de Deus. Amém. 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 Feliz.